Salve Jesus, salve Nossa Madre Santíssima. Madre Santíssima, sempre nos recebe com muito amor, com muito carinho. Como mãe, ela sempre nos ampara, nos impulsiona para que possamos alcançar a nossa missão na terra. Todos estão amparados e protegidos pelo manto sagrado de Nossa Madre Santíssima. Muitos aqui tiveram dificuldades para chegar. Muitos tiveram pensamentos que não conseguiram se concentrar. Eu quero que aprenda algo simples. Quando não conseguir se concentrar, pense em nosso Mestre Jesus. Chame pelo nome Jesus, Jesus, Jesus. Este é um meio de aprender a se concentrar e a buscar o que veio e levar. Então, sempre quando tiverem dificuldade para se concentrar e que os pensamentos vierem à tua mente, várias coisas ao mesmo tempo, chame pelo nome de Nosso Senhor. Senhor, é uma oração, é um meio que tem de se concentrar. Às vezes, não consegue dormir. Quando dorme, tem sonos perturbados, ou até mesmo quando acorda, acorda cansado, agitado. Mesmo quando estiver no desespero, que não conseguir orar, lembre de Nosso Senhor Jesus Cristo. Chame por Ele. Madre Santíssima, é uma mãe que intercede por cada um de teus filhos. não se sinta incapaz, não se sinta menor do que quem ou qualquer coisa que seja. Somos todos filhos do mesmo pai, da mesma madre. Muitos, Akar, choram suas lágrimas, têm os seus medos, têm as suas angústias, mas lembre sempre nada como um novo dia. Nunca desista de lutar, nunca desista de sonhar, e nunca se esqueça que Nossa Madre estará proteger cada um. não se sintam sozinhos, não se sintam fracassados, não se sintam desencorajados, sinta protegido, abençoado e amparado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um que aqui está, que cada um que está nos seus lares sofrendo de depressão, com dores no corpo físico e no corpo espiritual, iremos visitar iremos visitar cada um. Alguns estão emocionados, sentindo uma presença grandiosa. Estamos visitando cada um de vocês. vamos cuidar de cada um de vocês. Acredite, estamos protegidos e amparados pelo Mestre. que Deus bendiga a todos. Que o seu dia de hoje seja o melhor dia de toda a tua vida, porque está tendo a oportunidade de recomeçar. Que os anjos de Maria, que os falangeiros e os lanceiros de nosso Senhor e de nossa Madre estejam na casa de cada um. no trabalho de cada um e no coração de cada um. Graças. Salve nosso Senhor Jesus e salve Madre Santíssima. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, aqui embaixo tem um botãozinho escrito gostei. Então você clica nele, inscreva-se em nosso canal, acione esse sininho para você receber todas as mensagens que nós iremos postar.